O intervenção policial terminou na morte de duas pessoas na cidade de Itupiranga. Segundo as informações levantadas ali no local, era por volta das três horas da tarde desta segunda-feira, quando a polícia recebeu informação que havia duas pessoas em uma motocicleta com atitude suspeita por vários roubos e furtos ali no centro da cidade de Itupiranga. A polícia se deslocou até o local e indicaram onde estavam os indivíduos. A polícia, ao chegar ali, já receberam foi bala, isso mesmo. Os dois atiaram contra os policiais militares. A polícia revidou e alvejou os dois elementos. Segundo as informações, um morreu ali no local, o outro foi levado para a unidade de saúde, mas infelizmente não resistiu e veio a ópito. Segundo as informações, o que restou ali foi só o Instituto Médico Legal para a remoção do corpo. Dessas duas pessoas que trocaram o tiro com a polícia ali no centro da cidade de Itupiranga. Então fica esse registro aí na cidade de Itupiranga, o que resultou na morte desses dois elementos. Tocou o tiro com a polícia e levou a pior.